Como só veio de uma fonte, só sendo uma especulação e não vi escrito, redigido nada, vamos tratar esse caso apenas hipoteticamente, no condicional. Jorge Sampaoli ou Vera, ou Vera, supostamente elogiado o elenco do São Paulo dizendo que não perde nada para o Flamengo. Pronto. Até acho meio constrangedor falar isso, porque sabemos das diferenças de elenco. O São Paulo tem um elenco caro, promissor. O Flamengo tem um elenco muito grande, caríssimo também, mas que tem conquistado títulos. Pois bem, se Jorge Sampaoli não acertou com o Palmeiras, dando aquela entrevista na Espanha, registrada, uma entrevista oficial, que por questões de salário, mas principalmente a falta de competitividade e investimento do Palmeiras para fazer frente ao Flamengo, esse conjunto de fatores, ou impediu de assinar com o Verdão, porque é que ele vai para o tricolor, se está com o salário atrasado, sabemos disso, se o elenco, penso eu, é ainda inferior ao do Flamengo e também não tem a mesma competitividade. Seria notícia... Esse supostamente já disse tudo, né? Mas em se tratando de verdade, acho que para o São Paulo não seria uma boa. O São Paulo já quis o Sampaoli quando ele estava no Chile. Por quê? Porque o Sampaoli não gosta de trabalhar com molecada. Como é que vai fazer com o CT de cuti com tantos jovens talentos? São Paulo vai trazer figurão? Não dá. Gosto do estilo de jogo, para frente, buscando gol do Jorge e Sampaoli. Isso sim. Mas da filosofia de jogadores mais experientes, não. Um abraço.